Olá pessoal, boa tarde! Então gente, a receitinha vai ser um doce de jaca sem calda, tá? Eu tô usando aqui um quilo de jaca, tá? Em primeiro lugar você vai fazer o que? Vai limpar a jaca e tirar os caroços. Essa jaca é a jaca dura, tá? Ou você pode fazer com a mole também, tá? E você vai usar também um quilo de açúcar de sua preferência, tá? Pode ser cristal, pode ser refinado. Eu tô usando um quilo de açúcar refinado, tá? E uns cravinhos a gosto, tá bom? Então esse açúcar eu já coloquei aqui na panela, somente o açúcar para derreter um pouco, tá bom? Então gente, tá aqui, já tá ficando um pouquinho dourado, tá? O processo desse açúcar é como se você fosse fazer uma calda para pudim, tá? É só que não precisa virar a calda totalmente aqui, ó. Tá aqui uns pouquinhos, ó. Eu vou puxando assim, jogando pra cima, entendeu? E aí é só pra dar uma corzinha, né? Começar com doce mais douradinho, tá? Tá? Bom, aí vai ficando assim, como você tá vendo aqui, não precisa virar a calda completamente. Então a gente vai com a jaca. Então aí eu vou colocar a jaca e vou misturar. Tá? Jogo o cravinho. Cravo a gosto. Deixa eu ver aqui. Oficional, se você gostar também, tá? Ou pau de canela, sei lá. Então gente, eu vou dar uma misturada. Se por acaso eu precisar de um pouquinho de água, eu vou mostrar pra vocês. Se eu não precisar, eu não coloco. Então gente, ó, dei uma misturada. Vocês vêem que eu coloquei a jaca e ainda não tava totalmente dourado, né? Mas até você colocar e misturar, fica tudo dourado. Olha só, os pedaços de açúcar, como é que fica. Até esse pedaço grandão aqui, ó. Olha só, parece uma pedra. Isso aqui foi que colou aqui na colher. Eu tô com uma colher grande. Pau. É, colou. Mas não tem importância não. Agora você misturou bem aqui a jaca, ela vai comer... É, bota fogo baixo, tá? Aí você vai deixando cozinhando aqui. Ó, já tá juntando, ó. Ó, vai desmanchando. Ó, já vai juntando o liquidozinho. Entendeu? Entenderam? Então, aí a gente vai aqui, a gente tampa a panela um pouco, tá? Entre aberta assim, tá? Porque pode subir. De vez em quando você vai aqui dar uma mexidinha, tá bom? Olha só, pessoal. Uns minutinhos, ó. Apenas uns minutinhos, ó. Olha só, como já juntou o líquido. Né? Não precisou colocar água. Ó. Ó só. Tá cheio de calda. Dele mesmo, né? Então, aí ela já tá mais murchinha. Aí vamos deixar cozinhar mais um pouquinho, tá? Então, gente, eu estou cozinhando com fogo baixo, tá? Vocês veem que aquelas pedras de açúcar já se desfizeram quase todas, ó. Quase tudo. Só tem alguns pedacinhos. E ele já deu aquela murchada boa, né? Então, bom. Depois que murchar assim, você faz o quê? Apaga o fogo, que eu estou apagando agora. E deixa amornar, tá? Aí depois que amornar, ou você, se você quiser assim aos pedaços, você deixa também. Deixa cozinhar mais um pouquinho e deixa assim. E se você não quiser, ele com calda, você deixa amornar e depois a gente vai bater no liquidificador, tá bom? Então, gente, peguei o doce, retirei da panela, tá? E coloquei aqui de volta pro tapoer. Então, se você quiser com calda, vai ficar assim, vocês estão vendo, né? É só vocês deixar cozinhar mais um pouquinho, certo? Bom, aí a gente deixa amornar, se for fazer como eu quero, né? Vou tentar fazer, né? Então, aí é o seguinte, com o auxílio de uma concha ou uma colher grande, né? A gente vai... Quer dizer, na verdade, eu falei pra deixar amornar, né? Só que eu nem deixei amornar, ainda tá bem quente ainda. Eu vou tentar colocar aqui no copo do liquidificador, aos poucos, né? Então, já tá bem quente, quentão mesmo. Vamos ver se não vai estourar aqui. Vai colocando. Coloquei um pouco aqui no copo, né? Agora eu vou dar uma batidinha, tá, gente? Então, deixa eu bater pra não fazer muito barulho. Então, terminei de bater. Terminei de bater não, batei isso daqui, né? Então, aí você não precisa ficar batendo demais não, tá? Olha só. Já virou tipo uma geleia, né? Bom, agora a gente vai de volta pra panela, né? Aquela panela que cozinhou. Aí você faz com todo o restante, então, da jaca que você tiver, tá bom? Então, agora acabei de bater. Então, voltei pro fogo, tá? E aí vou deixar... Olha só como ele tá. Né? Gente, pra quem gosta de jaca, você não faz ideia do cheirinho, do sabor que tá isso aqui. Aí você vai com fogo baixo. Agora você vai misturando até soltar do fundo da panela. Tá, pessoal? E se vocês, por acaso, não tiver muita paciência pra dourar o açúcar, você coloca o açúcar junto com a jaca também, tá? Ele não vai ficar tão douradinho assim, mas vai pegar a corzinha. E vai misturando até dar aquela boa murchada e depois você faz esse processo do liquidificador, se você quiser, tá bom? Então, aí quando estiver no ponto, eu mostro pra vocês. Tem que soltar do fundo da panela. É mais ou menos como uma bananada, um doce assim, caseiro, né? Tá bom. Então, gente, olha só, ainda não tá no ponto não, tá vendo como tá? Então, aí na hora que a gente bate ele, ainda fica com os pedaços do açúcar. Sabe aquele açúcar dourado que fica no fundo? Então, você não se preocupe, você coloca tudo de volta e começa apertando eles assim, ó, contra as laterais da panela. Vai indo, vai indo, ele vai se desmanchando. E você também não precisa ficar mexendo o tempo todinho, não. Dá pra você deixar a panela no fogo, ir lá, lavar a loucinha, voltar, entendeu? Dá mexidinho de vez em quando, entendeu? Então, aí vai mexendo aqui, vai mexendo não, vai...